Olá meninas e meninas, nesse vídeo de hoje nós vamos fazer a pantufinha versão infantil dessa aqui, tá? Eu fiz essa adulto aqui, algumas pessoas pediram pra fazer a infantil, tá? Então nós vamos fazer, vou fazer nessas duas cores aqui que vai combinar com a touquinha e o cachecolzinho que eu fiz infantil aí, tá bom? Então vai ser uma ideia pra vocês fazerem conjunto, tá? Dá uma olhada aqui na playlist que tem a touca e tem o cachecolzinho nessas cores aqui, vocês podem fazer um conjunto pra doar, tá bom? Depois eu mostro pra vocês aí, tá? Então vamos colocar aqui, vamos fazer uma infantil, se você quiser menor ou maior, você vai colocar ou mais ou menos pontos na agulha, tá? Então, é isso daí, sempre pra fazer você vai colocar ou mais ou menos do que os pontos que eu coloco pra fazer o tamanho que eu tô indicando aqui, tá bom? Que eu tô mostrando aqui. E trabalha menos carreira também, você adapta o tricô aí, tá? Então é assim. Vou colocar aqui 50 pontos na agulha. Vou usar a agulha número 5, tá? Se você quiser menorzinha também, você pode fazer com a número 4, menor a agulha, menor o trabalho, tá? E maior a agulha, maior o trabalho, sempre. Então vamos fazer aqui, vamos colocar 50 pontos na agulha. Tô fazendo com a agulha circular, mas o trabalho não é circular, é reto. Você vai, você pode usar a agulha reta, tá? Aqui eu só uso a circular pra não ficar batendo muito a bundinha da agulha aqui, tá? Não fica fazendo aquele barulho meio irritante. Essa aqui é menor, que é pequenininha. Então vou colocar aqui 50 pontos na agulha. Ó, coloquei os 50 pontos. Sempre é bom você dar esse nozinho aqui no início, pra depois, na hora de costurar, não esgasta ali, tá? Então agora, você pode fazer tudo em cordão de, de, tudo em tricô ou tudo em meia, tá? Ó, pra nós fazer esses cordões, tá? Então vamos fazer aqui, eu prefiro fazer em meia. Eu não preciso ficar dando aquela laçadinha, né? Que o meu jeito de, de, opa, o meu jeito de pegar o fio é diferente, né? De algumas pessoas. Então, eu aprendi assim, me acostumei a fazer assim e continuo assim. Então, é, cada um faz do jeito, do seu jeito, tá? É importante que faça os pontos aí certo. Ponto meia, todos os pontinhos. Eu não gosto muito de trabalhar com lã escura, parece que não dá pra ver muito bem o ponto, mas... Ó, ponto meia, acredito que todo mundo já aprendeu, né? Pra quem quer aprender a fazer tricô e não sabe, aí na minha playlist ensina a fazer. Ensina a colocar o fio na agulha, tá? Lã na agulha. Ensina o material que você vai precisar, bem básico, né? E ensina a fazer ponto meia, ponto tricô, cordão de tricô. Ensina algumas coisas bem básicas, que é o básico pra você aprender a fazer o tricô, né? E o resto você vai fazendo e vai aprendendo e vai inventando e vai reinventando e o tricô e é isso aí, tá? Você inventa, reinventa. Então, eu vou fazer até o final da carreira de ponto meia. Ó, e agora, novamente... Toda a carreira em ponto meia. Ó, já formou a primeira carreira de cordãozinho de tricô, tá? E assim, nós vamos continuar fazendo todas as carreiras em ponto meia, tá? Ou ponto tricô, você escolhe. Então, eu vou fazer aqui, né? Essa daqui, acho que foi 12. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, cinco. Essa daqui foi 12 carreiras. Acho que eu vou fazer umas nove carreirinhas de cordão. Mas eu vou fazer e volto aqui pra falar pra vocês quantas carreiras eu fiz, tá? Então, eu vou continuar fazendo aqui, que é só repetição. E volto com vocês já pra nós fazer o próximo passo, tá? Então, até daqui a pouco. Ó, fiz aqui oito cordãozinho de tricô, ó. Oito cordãozinho assim. Então, ficou 16 carreiras, tá? Indo e voltando 16 carreiras. Direita, avestão. Agora, vamos fazer a diminuição. Vamos diminuir dez pontos de cada lado. Dez no início e dez no final, tá? Então, vai ser assim. Pegando de dois em dois, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Diminui os dez pontos. Ó. Agora, vamos seguir até o final, normalmente. Toda carreira continua em ponto meia, tá? Vou fazer até o final da carreira, assim. E agora, vamos diminuir deste lado também, tá? Aqui eu vou diminuir em tricô, tá? Tudo avesso aqui. Só pra dar certo com a diminuição de lá. Dez. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dez. Dez. E agora, eu vou continuar fazendo em ponto meia, tá? Todos esses pontos que ficaram, no caso, trinta. Então, eu vou fazer tudo em ponto meia. Ó, ficou assim, ó. Tá? Agora, como eu quero fazer conjunto com a toquinha e o cachecolzinho, né? Olha que coisa linda que fica. Ó, o cachecolzinho transpassado. E a toquinha, né? Toquinha espiral. Então, como eu quero, eu vou pôr branco aqui. Vou fazer o caninho dela. Eu vou fazer mescladinho assim também, tá? Com as duas cores. Então, eu vou fazer assim. Não vou cortar o fio bordô. Eu vou prender o fio branco aqui, tá? 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 Ó, vou amarrar aqui, ó. E vou fazer carreirinhas mesclando as cores, tá? Daí, você trabalha, se você quiser fazer de outra forma, você pode fazer, tá? Se quiser fazer só branco, o caninho aqui, também, acho que vai ficar bonitinho, tá? Mas eu vou fazer as listrinhas, assim, pra combinar mais com a linha. Então, eu vou sempre pegar a cor que eu vou trabalhar, eu vou sobrepor por cima da cor que eu tô trabalhando. No caso, vou trabalhar com o branco aqui. Vou fazer, aqui tá em tricô, vou fazer um tricô e um meia, tá? Tricô. Meia. A barrinha é um por um, tá? Tricô. Meia. Tricô. Meia. Então, vou até o final da carreira, assim, um tricô e um meia. Ó, agora, continuo, tá? Com o branco, acompanhando os pontos. Do jeito que eles estão se apresentando aqui, ó. Tricô, meia. Novamente, até o final da carreira. Ó, tô no direito. Sempre esse fiozinho pra mão direita, que é onde eu fiz a troca de fio, ó. Também é se beirando o lado direito, tá? Então, vou continuar ainda por duas carreiras com o branco. Indo e voltando, acompanhando os pontos, um tricô e um meia, tá? Daí, depois, vamos... Então, no caso, vamos fazer quatro carreirinhas de cada cor. Duas no direito, duas no avesso. Daí, nós mudamos pra outra cor de volta. Então, vou fazer toda a carreira e vou voltar também até aqui, ó. Do lado direito, considerando direito, pra fazer a troca de fio. Ó, eu esqueci de falar pra vocês, é, conduzir o fio, né? Mas é assim, ó. Pra conduzir o fio, cada carreira que você vem pela direita, você vai passando o fio por cima do que você tá trabalhando, tá vendo? Aqui, mas na próxima carreira daí eu já mostro. Porque aqui vai ficar na hora de costurar, vai ficar do avesso, daí não vai aparecer, tá? Então, por isso que também não me preocupei. Mas ali na toca e no cachecol eu ensino. Certinho. Ó, agora eu vou pegar o fio bordô e vou passar por cima do branco, tá vendo? Ó, aqui, ó. E vou fazer aqui. Já vou conduzir pra lá o branco também, ó, tá vendo? Por cima. Agora, eu vou trabalhar com o bordô. O fio já vai ficar conduzido sempre pra próxima carreira daí depois, tá? Então, agora eu vou aqui trabalhar com o bordô, né? Foi quatro carreiras do branco e agora continuo acompanhando os pontos, só que com o fio bordô. Ó. Tá ficando tipo um trançadinho aqui, ó. Então, vou até o final da carreira acompanhando os pontos e volto aqui no início também acompanhando os pontos. Pra fazer mais duas carreiras depois, que é quatro. Ó, cheguei aqui, ó. No início de volta, tá? Da carreira. No direito. Novamente, cada carreira que você voltar aqui, você vai conduzir o fio, o de baixo, tá? Sobre aquele que você tá trabalhando. E vou continuar aqui com o bordô, então, coloco o bordô também, ó, por cima do branco. E continuo normalmente, ó. Deixa o branco pra lá, ó, tá conduzido. E volto aqui, ó. E faço, novamente, acompanho os pontos. Vai ficar um pouquinho largo no início ali, mas você já puxa. Ó, você vem e puxa. E vai até o final da carreira. Então, vou fazer mais duas carreiras. Indo e voltando pelo avesso daí. Cada carreira vai ser... Cada cor vai... Vou fazer quatro. Até não ficar com quatro e cinco, vinte. Cinco listrinhas de quatro, tá bom? E vai dar vinte carreiras, né? Acho que é isso. Então, vou e volto aqui com vocês. Ó. Então, fiz assim, tá? Agora, novamente, ó. Você vai levar o branco por cima do bordô. E como depois você vai precisar trabalhar lá mais pra cima com o bordô. Agora, você vai fazer com o branco. Já deu as quatro carreiras. Então, você vai levar o bordô lá. E vai trazer o branco aqui de volta pra você trabalhar ele, tá? E vai iniciar mais quatro sequências aqui, quatro carreiras. Acompanhando os pontos, ó. Então, agora, eu vou fazer mais quatro dessa, mais quatro bordô. Até nós ficar com vinte pontos, tá? Fazendo de quatro em quatro, vai dar cinco sequências, né? De vinte pontos. Então, eu vou fazer aqui até eu ficar com vinte carreiras, tá? Vinte carreiras, na verdade. É. Que vai subir, né? Vinte pontos. É isso aí. Então, eu vou fazer aqui. Daí, volto com vocês pra nós arrematar e costurar. Ó, ficou assim, ó. Agora, vamos arrematar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Bloquinho de quatro. Vinte. Deixa eu medir aqui pra vocês já ver como é que ficou aqui, ó. Antes de arrematar, tá? Ó. Ficou. Dezoito centímetros. Assim. Dezoito. E aqui. Doze. Já dou todas as medidas, que depois eu não vou pôr na descrição essa medida, tá? Ó. Trinta. Trinta e três centímetros. Assim, ó. Tá? Agora aqui, vamos arrematar. Vamos arrematar com o bordô. Se você quiser, pode arrematar com o branco, tá? Vou arrematar com o bordô. Vou levar ele ali, ó. E vou arrematar com o bordô. E vou arrematar normalmente. Aqui, você pode já cortar esse branco, ou você pode costurar com ele. Mas eu vou costurar acho que com o bordô depois. Deixa eu pegar a tesourinha aqui. Ó. Cortei o fio branco. Pode amarrar o fio branco. Pode amarrar aqui, já, ó. No bordô. Depois aí, é só arrematar ele, tá? Esconder ele por dentro, que daí ele já tá preso ali. E agora, é só arrematar. Ó, dá pra fazer assim, ó. Pra cá. Onde tá em tricô, você arremata em tricô. Onde tá meia, você arremata em meia. Tricô. Meia. Esse vai fazer assim, todos os pontos, tá? Ó, vai ficando assim. Então, vamos até o final, sim. Deixa um pouquinho folgado aqui, tá? Ó. Tô no direito. Bostura pelo direito. Deixa eu pegar aqui. Ó. 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 Sempre pegue dois fiozinhos aqui. Dois ali. Procure acompanhar a listra, ó. Vou costurar pelo direito, porque eu vou usar o avesso pra virar, tá? Pra ficar o acabamento mais bonitinho. Pode costurar do jeito que você achar melhor aí também. Ó. Aquele fiozinho que você conduziu aqui, eu procure deixar sempre pra cá, pra dentro da costura aqui. Ó. 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 Já acerte aqui também, ó. E aqui, ó, você pode pegar o de fora aqui, ó, pra cá, e ali pros nozinho acompanhar ali. Aqui ficou aquele pontinho grande, ó, passo por baixo. Aqui depois é só cortar, arremate, esconde os fiozinhos, ó, pego nesse. E esse. E aí 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 Sempre você vai costurando dando uma ajeitadinha. Ó, vai acertando as carreiras. Pega nos nozinhos aqui, ó. Um pontinho tricô. Pega nesse aqui, ó, da carreira. Aí Aí você vai vendo a necessidade dos pontos que você vai pegando. Um de lá e um de cá sempre. Quando chegar aqui, você dá aquela puxadinha, pra dar uma leve arredondada. Ó E aqui você vai fazer a mesma coisa, vou fazer até chegar aqui, ó. Ó Ó Cheguei aqui embaixo. Você continua pegando o pontinho de cada lado. Tem bastante pantufa aí que é costurada desse jeito mesmo que eu tô costurando. Qualquer dúvida, você olha os outros vídeos. A maioria é costurada do mesmo jeito. Aqui, às vezes, essa cor meio escura, ela atrapalha, né, de visualizar bem. Ó Agora você continua Fechando aí, costurandinho Até o final ali Que também você dá uma puxadinha já, ó, quando chegar aqui Pra arredondar os cantinhos, tá? Vou fazer até o final que já volto. Então, ficou assim, ó Ó Fica bem perfeitinha no pezinho, tá? Ó Aqui você vai virar, por isso que tem costurado o lado direito, tá? Porque você vai virar aqui, ó Essa costura feinha aqui, ó Do fio conduzido vai ficar pra dentro, ó Então, você vai virar aqui, ó Se fosse usar sem virar, tinha que costurar pela vez, tá? E aqui nós queremos o direito mais bonitinho Ó Se você quiser mais largo isso daqui, né Tem gente que gosta, eu particularmente gosto Bem larguinho também, né? Aqui eu fiz 20 carreiras, pode fazer mais, tá? Pode fazer mais um bloquinho ou dois de De quatro, né? No caso Quatro ou oito pontos Se quiser fazer só de uma cor aqui Achei que ficou bem bonitinho assim, né? Ó Ó Aqui em cima fica bem bonitinho também A costurinha Se fazer a costura bonitinha quase nem aparece, né? Pelo menos nessa cor aqui Eu não fiz esse modelo nessa Em outra cor mais clara, né? Depois arremato os fiozinhos Então, ó Fica assim Esse tamanho aqui Ó Pra fazer conjunto com este aqui Deixa eu abrir mais a câmera Ó Pra fazer o conjunto, tá? Igual falei no vídeo da touca e do cachecol Acredito que de um ano e meia Dois anos pra frente Até Dependendo da criança, né? Esse tamanho Esse tamanho também, ó Ó Porque daí estica Vai dar até uns quatro anos Mais ou menos, eu acredito Depende do tamanho do pé Ó Vai ficar lindo Eu falei pra doar Mas pode fazer pra dar de presente Né? De aniversário É de Páscoa, né? Faz rapidinho Ainda dá tempo Dá um ovo de Páscoa E dá um conjunto desse Já pensou coisa mais linda? Pra dar pros netinhos Põe sobrinhos Põe parentes Pra vender, né? Pra vocês fazerem pra vender Aí, ó Dá pra pegar um dinheirinho Bem bom, hein? Um conjuntinho desse Não tenho nem sugestão Acho que de preço Mas Não sei quando daria pra vender Se vocês calculam o material aí É três vezes o que você gastar Mais ou menos E coloca aí um Um valor que dê pra você ganhar também E que não seja Muito caro pra você conseguir vender Em cada Cada vídeo aula, né? Eu vou colocar o link Na descrição do vídeo Das pecinhas Pra vocês Se quiser fazer o conjunto Tá bom? Então O nosso vídeo de hoje Foi esse Tá? Espero que vocês gostem Feito com muito amor e carinho Pra vocês, tá? Não esquece de deixar teu like Se inscrever no canal Compartilhar Com aquelas pessoas Que amam tricô Porque agora vai vir o frio Né? Vão tricotar Muito, muito, muito Tá? E deixa teu lindo comentário aí Que eu amo Ler o comentário de vocês Beijos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau